Mais uma doce É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? Agora fica comigo E vê se não desculpa de mim Vê se ao menos vingone Mas não me mastigue assim E a imagem nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem gramas, sem gramas Por que que a gente é assim? Mais uma doce É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Baby, por que que a gente é assim? Você tem exatamente? Três mil horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Tudo pra me conquistar Você tem apenas um segundo Um segundo pra prender a minha mãe Você tem a vida inteira, baby A vida inteira Pra mim tem a minha mãe Pra mim tem a minha mãe Mais uma doce É claro que eu tô afim A mente nunca tem fim Baby, por que que a gente é assim? Pra mim Pra mim Yeah! Viu she com a minha mãe A mãe A mãe A mãe A mãe Um abraço direitinho, meu Deus, até a próxima, um abraço de sempre, um abração, até mais. Valeu, gente, valeu pelo carinho, abração, valeu, gente. Tchau!